Legendas por TIAGO ANDERSON E portanto agora vou fazer o ataque final ok, atacar o gajo mesmo em força e vamos ver onde é que vai o gajo gigante de um olho. Bora lá! O que é que é este gajo? Ataque este! E aí... É que é isso... É que é isso. É isso. É isso! É isso! É isso. A trás... A trás! Tenta se dar ali. Tenta se dar. Tenta se dar. Professor Bays, Atrás, film um radiating. Leb Henry, the Nobody I have. Yes, I am. Of course, why it's here. O que é que está aqui? O que está aqui? A3 A4 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 A5 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 Esquipa O que é ? Apoio o centro da cidade para mim Vamo lá e vai buscar Vai embora Mathine, dala ai forte e feio Isto é meu Acabou, vou conversar, isto vai ser meu agora Quero despartir Então, a gente já fala Soco Algo, vamo lá com o centro da cidade se gostas O que é ? Numa aqui na tua zona o resultado naquela vez a a a Aplausos 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 Poço do Hulu Quero sempre entrar por dentro Vamos pôr o inferno outra vez É sempre o inferno Estes caras gostam muito de entrar no inferno Nossa senhora O que é que eles andam a fazer no inferno? Não entendo nem Não entendo sinceramente Mas... É... tá se bem Bora lá então Está Derrota todas as unidades de nós que estão defendendo A-TRAUS Hilm-Hur-Restes-Line Hilm-Hur-Restes-Line A-TRAUS Vamos ver o que é que vai acontecer aqui pessoal. Bora lá, estão ver então. Ha ha, bora, 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 bora. Não deixe a aparência te mentir. O well nos levará a Niflheim. Você vai primeiro, Kairon. Se você cria a sua morte, nós vamos ficar aqui. Quando você decidir que você vai primeiro, eu vou esperar no baixo. Esse som está se tornando familiar. Gargaransis já seca a porta? O que se a porta aberta? Então nós temos que ser parte do Ragnarok. Kronos não é um inimigo que você pode lutar com apenas armas. A nossa única chance é parar de parar Gargaransis antes de abrir a porta e liberar ele. Caralho de Mundo. Protegue o well! Não devemos deixar este destruído! Continue! Há muito doido para ser encontrado no mundo inferno. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ainda não tem nada de fazer disto. Portejam... Então isto é para portar isto aqui em cima, certo? Bom, mas vocês vão ter que ficar aí à espera um bocadinho, né? O que é que se pode fazer? Não se pode fazer nada. Mas eu vou ter que ficar aí à espera. E vocês? O que vocês vão fazer? Bá, tens aqui muita árvore para cortar, mas não sei se isto é... São o que é? Certo. Estão interessados? Já. Ah, que dá para entrar ali, ok? Espera lá, gente. Tilbúin, skip, hã? Beidimadur? Já. Só perceba uma coisa disto. Nossa senhora. Nossa senhora. Tem uma coisa disto. Tem uma coisa disto. Ah, não sei o que é para fazer aqui, mas sinceramente. Manda mais a mais. e aí o o é o o o Eu vou passar por aqui. Eu vou passar por aqui. Esqueci. Eu vou passar por aí. Eu vou passar por aqui. Coce por aí? Eu vou passar por aqui. Portão de Tartaro, outra vez! O que é isto? Não vai explorar isto do que melhor que isto. Porque deste lado precisa ser tudo melhor explorar, porque não estou a gostar muito desta cena. O que é isto? O que é isto? O que é isto? Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 O que é que eu vou invadir? Eu não vou te invadir. Então eu talvez te vou invadir. Vou invadir o gajo agora mesmo. Com tudo mesmo lá em cima. Eu não quero andar aqui sempre. Eu não quero andar aqui sempre. Eu não quero andar aqui sempre. Algo. Então a gente já vai ter com ele. Vamos lá Matilde. Arranca e não faça espuma. Sempre para andar. Vamos. Vamos. Vamos lá. 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 Já, atrás, til orustu slag Atrás, já, til orustu slag Taká o gás, Jón Tími, agora Sá, já, sambir Til orustu slag Til orustu slag Atrás Ég við samt þig, samt þig, já Til orustu slag Atrás Til orustu slag Já, atrás Til orustu slag Atrás Til orustu slag Til orustu slag Já, já, atrás Til orustu slag 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 Obrigado.